Hoje é dia dos namorados e eu queria trazer para vocês, portanto, o meu mito favorito sobre o amor. Mas não se preocupe porque não é uma história só para quem está em um relacionamento, é para todo mundo que já experimentou as virtudes e os infortúnios da paixão, do amor, dos relacionamentos românticos. Então fique comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. Eu sou o Matheus Benites e o meu objetivo é levar o máximo de filosofia e cultura até você com profundidade, leveza e qualidade. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. A história que eu quero contar é a história de Orfeu. Orfeu era um talentoso músico e poeta da mitologia grega, filha do deus Apolo e da deusa Calíope. Certa vez, ele se apaixonou por uma ninfa chamada Eurídice. Ele se apegou a ela tão intensamente e ela preencheu a sua vida de maneira tão forte que, quando ele, infelizmente, a perdeu, ele não tinha mais por que viver. Eurídice, infelizmente, foi picada por uma cobra venenosa e veio a falecer. Quando isso acontece, Orfeu deixa de ser o mesmo. Ele deixa de ter seu encanto pela vida que ele manifesta na sua arte. Então, ele decide consertar o destino. Ele decide descer até o Hades, que é o submundo, onde reina Hades e a sua esposa Perséfone. E lá, ele também encanta todos com a sua arte, com a sua habilidade com a Lira. Desde o barqueiro Caronte, até o cão de três cabeças, o Cébero, e, principalmente, Hades e Perséfone, que autorizam a ele a levar Eurídice de volta para o mundo dos vivos. Mas com uma condição. E esse é o elemento mais importante do mito. Portanto, preste atenção. Mas antes, deixe sua curtida nesse vídeo, se você ainda não fez, pois isso permite que o vídeo chegue até mais pessoas que possam se beneficiar dele aqui no YouTube. Bom, eles dizem para Orfeu que ele não pode, durante o trajeto, olhar para trás, até chegar de volta na superfície com a sua amada Eurídice. Mas, apesar de ser uma instrução simples e factível, mediante a sua paixão e a sua insegurança e a sua ansiedade, talvez por querer conferir se Eurídice está mesmo atrás dele durante todo o percurso, Orfeu não resiste e olha para trás. Ao fazer isso, Eurídice desaparece. E ela é, portanto, condenada ao submundo para sempre. Orfeu precisa voltar sozinho e, quando ele o faz, ele já não consegue mais tocar da maneira que ele tocava antes, mas ele continua se dedicando à música, mas a músicas melancólicas e tristes, vivendo uma vida pacata de luto e esquecimento até a sua morte. É uma história trágica que nos ensina uma lição muito valiosa, pelo menos o que eu extrai dela. Eu não vou trazer aqui as interpretações dos grandes mitógrafos, mas eu vou te dar a minha visão pessoal dessa história. Ela me fala muito sobre como nós não podemos mudar o passado. E quando se trata de amor e relacionamentos, nós sempre pensamos, mas eu poderia ter salvado essa relação se eu fizesse uma coisa diferente? Ou se essa pessoa fizesse uma coisa diferente? Ou se eu falasse isso que eu não falei? Então, parece que a gente tem essa dificuldade de se contentar com a necessidade, quando se trata de eventos como morte e amor, principalmente. Porque a perda de um relacionamento é também um luto. E essa é minha mensagem para vocês, portanto, que estão solteiros hoje, que saíram de um relacionamento há pouco ou muito tempo e que talvez ainda cogitem um plano, uma artimanha para resgatar, reviver o que já está morto. A mensagem é não desça ao inferno querendo renascer o que está morto. Porque senão a sua vida vai ser um inferno durante esse período. Essa tentativa artificial de driblar a natureza das coisas, de convencer a outra pessoa que não quer mais estar ali, só vai ser prejudicial. E você vai ter que refazer todo o percurso que você já fez desde o começo. Tentando fazer isso, olhando para trás, você só vai piorar a sua situação e atrapalhar o seu crescimento com essa experiência. A atitude romântica, por excelência, é idealizar uma época passada. Isso tanto para o movimento do romantismo, que olhava para a Idade Média com uma certa exaltação, uma idealização, quanto para a nossa vida cotidiana, olhando para boas experiências passadas, que talvez, se acabaram, não foram tão boas assim. Nós não devemos imputar tudo em nós mesmos, mas uma série complexa de fatores que constituem a realidade, os quais nós não temos controle. E que bom que nós não temos, senão a vida seria previsível e sem graça. Essa história de Orfeu tem como a sua principal fonte a obra Metamorfoses, do poeta romano Ovidio, mas ela também aparece em tragédias e fragmentos de outras obras gregas. Eu recomendo também, se você quiser se aprofundar na mitologia grega e conhecer outras histórias, em um livro curto e dinâmico, A Sabedoria dos Mitos Gregos, de Luc Ferri. É o livro mais responsável pelo meu conhecimento de mitologia, e Luc Ferri é também um filósofo, então não é um livro banal, que diminui a potência dos mitos, pelo contrário, ele tem reflexões muito interessantes e uma leveza na escrita muito atrativa também para o público amplo. Se você quiser comprar esse livro, assim como as Metamorfoses de Ovidio, você pode comprar através dos links que estão na descrição, e você vai estar, assim, ajudando o canal também. Legenda Adriana Zanotto